Agora a gente vai ver então um exemplo de matriz BCG. Matriz BCG, o significado de BCG é Boston Consult Group. É o grupo de consultores de Boston, são as pessoas, a empresa responsável por criar essa metodologia dessa matriz. E como que funciona então esse lance da matriz BCG? Ela serve para a gente organizar o portfólio de marca, organizar o portfólio de produto. A gente vai dividir, vai categorizar os produtos em quatro categorias. Estrela, vaca leiteira, questionamento ou abacaxi. E o que significa cada uma dessas categorias? Um produto estrela é aquele premium, é o top de linha. É um produto que você tem que, precisa investir muito dinheiro para produzir, ele é mais caro para ser produzido. Você precisa investir dinheiro em divulgar, ele é mais caro para ser divulgado. Mas ele te dá mais lucro no unitário, na unidade. Vendendo um, você já tem um lucro interessante. Por exemplo, um top de linha. A Samsung, a linha S, a linha Note. São celulares mais caros de serem feitos e desenvolvidos. São celulares mais caros para serem divulgados. Você tem que fazer uma campanha forte, porque ele é mais caro, então você tem que convencer o público. Mas a venda de um te dá muito lucro. Já tem produtos, vaca leiteira, que é aquele que são mais simples, mais baratos, você não gasta tanto dinheiro para produzir. Você não precisa convencer as pessoas a comprar, porque geralmente elas vão e já compram esse. Que é, por exemplo, a linha J da Samsung, que são os smartphones de entrada, eles são mais baratos e tal. Todo mundo quer ter um S, mas nem todos podem, nem todos conseguem, não tem condições. Então, eles acabam indo, quem gosta da Samsung, aquela pirâmide de construção de marca e tal, acaba comprando a linha J. Então, esse daqui não te dá tanto lucro na unidade. Você vendendo um desse, você não vai ter tanto lucro como vender um desse. Mas você vende em mais quantidade, então você tem um lucro no montante, você ganha no montante. O produto em questionamento é um produto novo, que você não sabe ainda como que o mercado vai ser feito. Se vai dar certo ou não, você criou ele, ele precisa de uma atenção, ele precisa de um investimento e tal, para você conseguir convencer e fazer dar certo. E o produto abacaxi é aquele que só te dá prejuízo. Você já tentou melhorar o produto, já investiu dinheiro tentando melhorar, já criou campanha e mesmo assim ninguém compra. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma agência de PP e eu tenho um cliente só, McDonald's, que me dá um milhão de reais por mês. Então, eu precisei fazer uma campanha legal para atingir o McDonald's, eu tenho que ter mais equipe para criar, eu tenho que investir mais nesse cliente. Ele é mais caro, ele sai mais caro para a minha empresa, mas ele me dá um lucro grande. Em contrapartida, eu tenho mil clientes menores, que cada cliente me dá mil reais por mês. Então, ao todo, mil vezes mil, eu tenho aqui um milhão. Então, vem a questão, Lucas. Eu tenho aqui um cliente que é o McDonald's, que me dá um milhão, e mil clientes que me dão mil reais por mês. As duas, os dois blocos me dão a mesma quantidade. Aqui eu trabalho para um, ganho um milhão. Aqui eu trabalho para mil, ganho um milhão. Compensa trabalhar para mil para ganhar a mesma coisa do que um? Compensa por qual motivo? Pelo motivo do... Que a vaca vai te deixar você seguro, né? Vai dar segurança, no sentido de... De que se... Se o McDonald's despecha contrato, você vai ter aquele dinheiro... É, se o McDonald's me cortar a minha agência, nunca você deve depender de um só. Até por causa disso que o Carrefour não tem mais e-commerce. Porque ele estava tirando venda do Ponto Frio, né? E a Brastemp, que são os fornecedores, não queriam ficar na mão dele. Então, eles pressionaram. Então, se você depende de um e ele te dá um pé, você já era, você faliu. Aqui, se você perder dois desses mil clientes, você consegue recuperar mais rapidamente. Você consegue substituir, né? Então, esse te dá segurança, estabilidade e esse te dá lucro. Vamos supor a padaria. Todo mundo de manhã vai lá e toma café com leite e pão na chapa. Todo mundo já pede isso. Vale a pena a padaria fazer um cartaz gigante para convencer as pessoas? Ela precisa convencer alguém a pedir café com leite e pão na chapa? Não, porque... É uma coisa comum. Todo mundo pede. Já pede. Ela tem muito lucro vendendo um café com leite, um pão? Mas ela não vende vários? Então, ela não tem um lucro no montante? Exato. Beirute é uma coisa mais cara de ser produzida? É uma coisa cara. É mais cara do que ela tem, né? O preço de venda não é mais caro? Então, precisa de uma foto bonita para convencer a pessoa? Porque o risco percebido é maior? Sim. Então, vale a pena ela investir mais em divulgação, fazer uma foto, legal? Ela vende menos Beirute que café com leite. Mas, um só já dá um lucro legal para ela. Então, ela vende menos, mas há lucros unitários maiores. Aqui ela vende mais há lucros unitários menores. Aí ela cria um sanduíche novo lá, que ela não sabe como vai ser no mercado. Ele está em questionamento ainda. Exato. E ela tem a máquina de sorvete. Tipo, esse sanduíche só ela tem. Mas ela não sabe como vai ser porque é algo novo. E ela tem a máquina de sorvete que só dá prejuízo para ela. Ela já tentou fazer campanha para sorvete. As pessoas nem no frio, nem no verão, elas não comem aquele sorvete. Ela gasta na matéria-prima comprando sorvete. Ela gasta no aluguel da máquina. Ela gasta na energia elétrica do freezer. Ela gasta nos funcionários que têm que cuidar da manutenção. Ela gasta na divulgação. Ou seja, já está dando prejuízo. Enquanto ela tem uma oportunidade aqui muito boa, que ela precisaria dar uma atenção para esse produto virar uma estrela. Porque só ela tem. Se isso der certo, ela está no monopólio. Então vale mais a pena ela cortar, desistir desse produto e investir nesse aqui. É só para a empresa que funciona? Não, você pode fazer isso para pessoas. Lembrando que se ela investir nisso, tem grande chance de ele virar uma estrela. Por exemplo, no seu caso, aquilo que a gente estava comentando. Você teve aqui curso de foto, curso de vídeo, curso de marketing, de design. Então, todo mundo, por exemplo, te liga e pede fotografia. Ah, Lucas, vem fotografar o meu casamento, vem fotografar a minha festa. Mas você não tem grandes lucros sobre cada ensaio fotográfico, mas você faz vários. Ele é a sua vaca leiteira, então. Vale a pena você ficar divulgando fotografia se todo mundo já está pedindo? Exatamente. Até vale, mas não... Por exemplo, você faz um serviço de design. Você faz website, que é mais caro. E ninguém conhece esse serviço. Não vale a pena ser divulgado e investir? Concordo perfeitamente com você. Vale a pena você investir, né? Vale a pena divulgar a vaca também na fotografia, porque ela te mantém. Mas aqui tem uma atenção especial, porque o lucro é maior, né? Corre. Aí, é o que a gente falou. Você edita vídeo bem, mas você não sabe ainda se vai dar certo. O que ele seria na matriz, então? Ele seria no... Um vídeo. Ah. Questionamento, né? Questionamento. Não fala outra coisa. Fala outra de derrogação. E ao mesmo tempo, aquilo que a gente estava conversando, qual faculdade você falou que pretende? É, engenharia naval. Engenharia naval. Aí, vem aquela questão, meu. Pra você, que é o que eu falei. Não tô falando pra você não fazer engenharia, só um exemplo. Por favor, por favor. Vale a... De repente, você fala, meu, eu sou da área de criação, eu fotografo bem. Muita gente me pede foto. Foto e vídeo tem uma relação? Muita. Muita, né? É idêntico. Quem sabe o que vai dar mesmo. Exatamente. Então, quer dizer, meu, se todo mundo me pede foto, eu tenho uma grande oportunidade de vídeo. E esse vídeo é mais caro que um ensaio, ele pode ser uma estrela. E por que que, então, se eu faço um trabalho de design bom, que as pessoas ainda tem que conhecer melhor, eu já sou pedido em foto, e eu ainda posso desenvolver a parte de vídeo, por que que eu vou fazer engenharia? Por que que eu vou gastar dinheiro, tempo, esforço, pra fazer algo, sendo que eu nem tenho pedido de engenharia, o mercado nem tá aquecido e tal. Não seria melhor, então, me especializar em vídeo? Então, pra que que eu vou pra uma outra área se eu poderia me especializar nessa, né? Verdade. Lembrando, Lucas, que, ó, tudo tem a força da marca e do mercado. Você tem mercados aquecidos e marcas que vendem bem no mercado. Realmente. Força da categoria chama CDI. Category Development Investments. Força da categoria, se o mercado tá aquecido. Força da marca chama BDI. Branding, B de branding, que é a marca em inglês, Branding Development Investments. Desenvolvimento de mercado. Então, tem, por exemplo, mercado de smartphone tá aquecido, CDI. Samsung vende muito, BDI. Porque agora eu tô falando de marca e não de categoria. Pensa que assim, ó, Lucas. Produto estrela, ele é o perfeito. O mercado tá muito aquecido. Ele tá pra cima. E a marca vende muito. Então, ele é líder de um mercado forte. Abacaxi é o extremo oposto. O mercado tá fraco. E a marca não vende. Ela não é líder de um mercado fraco. Vaca leiteira, a marca, ela é líder. Ele tá vendendo muito. Mas no mercado que não tá tão aquecido. E no produto em questionamento, o mercado tá bom. Só que como a sua marca é nova, seu produto é novo, ninguém conhece. Então, ele não tá vendendo muito. Então, ó. Na estrela, é a melhor solução. Mercado aquecido, marca líder de mercado forte. Abacaxi, pior solução. Mercado fraco, marca não líder de um mercado fraco. Vaca leiteira, ela já é líder. Mas ela já chegou no limite. Porque o mercado não é muito grande. Uma empresa não consegue mudar o mercado. Em questionamento, o mercado tá aquecido. Mas ela ainda não tá aproveitando muito. Ela poderia aproveitar mais. Por que ela não tá aproveitando? Por algum problema da SWOT. Alguma força que ela não tá explorando. Alguma fraqueza. Alguma oportunidade que ela não viu. Então, veja bem, Lucas. Tem o que fazer aqui na estrela, se o mercado tá aquecido e a marca já vende muito? Não, já tá tudo bem. Só manter e divulgar. Tem o que fazer nesse aqui, se o mercado tá fraco e a marca tá fraca? Corta, né? Aí, esse dinheiro cortado, a gente tem duas chances. Vaca leiteira, a marca, ela já não tá vendendo bem? Muito. Mas o mercado ainda não tá tão bom. Uma empresa sozinha consegue controlar mercado? Não. No questionamento, o mercado já tá bom. Mas ela ainda não tá vendendo tanto nele, porque é nova. O que que é mais fácil? Uma empresa controlar mercado ou controlar a venda da marca dela? Controlar ela mesmo. O mercado. O mercado todo ou as vendas dela? Assim. As vendas dela. Porque venda é micro ambiente, é força. Ah, sim. O mercado é macro, é ambiente externo, né? Depende muito dos fatores. Então, aqui não tem o que resolver, uma empresa só não consegue mudar a realidade de mercado. Aqui já tá tudo bom, aqui já tá bom pra empresa, o mercado não muda, aqui tá tudo ruim. Então, ela pode cortar esse dinheiro e jogar aqui, ó, no questionamento. Porque daí, o mercado já tá aquecido. Se ela acabar com isso, da marca não vender, e a marca tiver aquecida também, os dois estando aquecidos, é a estrutura da estrela. Então, ela vai fazer o questionamento, virar uma estrela. Então, pra isso que serve a matriz BCG, Boston Consult Group, grupo de consultores de Boston, que são... Enquanto SWOT significa Força, Fraqueza, Oportunidade e Ameaça, em inglês, a BCG é o nome do grupo que fez. Serve pra organizar o quê? Seu portfólio de marca, suas habilidades, o que que eu faço de melhor, por exemplo? Eu sou um profissional, que eu faço muita coisa, foto, vídeo e tal, o que que é mais importante eu focar? Tem coisa que eu faço que ninguém pede, então por que que eu vou ficar divulgando isso? Não é melhor divulgar, tem um serviço novo, tem uma coisa nova que eu tô estudando, que tipo 3D mapping, que pode ser muito boa no mercado, e valeria meu esforço. Então, serve pra você organizar suas prioridades, a sua expertise, seu... Se você tem uma empresa grande, seu portfólio de marca. Se você tem uma loja, seus produtos e serviços. Se você é um freelancer, um profissional, organizar suas habilidades. Então, ele é uma consultoria de um marketing pessoal, profissional seu. É uma ferramenta que tem que ser adaptada junto com a SWOT, porque são duas ferramentas complementares. Um organiza... A SWOT, sem ser cruzada, ela só identifica. Você não consegue resolver aquilo que você não identifica. Não tem como você resolver um problema que acha que não existe. Então, primeiro você tem que identificar a força, a fraqueza, a oportunidade de ameaça. Depois você cruza a SWOT pra hierarquizar qual que é a principal força, qual que é a principal fraqueza, né, ameaça. E a matriz BCG, você identifica as suas habilidades, seus produtos, serviços, suas marcas, pra conseguir fazer a segmentação do mercado. E assim, você tem uma estratégia adequada.